Chitara mini arpa, acho que é um amassadinho aqui, não sei se isso é normal, acho que não é, e aqui também, não tenho certeza se é normal, acho que não, mas funciona bem, está com a corda toda, não tem corda estourada. Música Música Então aqui tem todos os, tem alguns desgastes do tempo, mas não tem furo, tem um amassadinho aqui, mas não está furado, tem um parafuso aqui que eu acho que segurava alguma coisa, não sei. Dá para brincar, dá para se divertir. Música Aqui ele tem mais ou menos 21 centímetros, 22 aqui, e aqui tem mais ou menos uns 50 centímetros, 55 mais ou menos. Aqui tem 30 centímetros, mais ou menos isso, mais ou menos uns 50 centímetros. Música Deixa eu pegar a treina que serve. Música Então a treina estava aqui, então a treina estava aqui, mas sumiu. Então vamos lá, vou marcar aqui. Música 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 Tchau, tchau.